Muito boa noite, chegamos a segunda-feira 27 de julho, vamos começar mais uma semana levando até você as principais informações de todo o estado do Rio de Janeiro até esbarrar com o seu SBT Brasil, eu, Saulo Tiel Filô, te faço companhia. Já na tela os destaques, ouve só. Isso é troca de tiros que interrompeu a live de um grupo de pagode em Angra dos Reis. O espaço foi invadido por policiais armados, que tinham como alvo milicianos que participavam de uma festa no imóvel vizinho. Em Arraial do Cabo, teve barreira sanitária para impedir entrada de veículos na cidade. Está com as atividades turísticas suspensas por causa do coronavírus. Na capital fluminense, o que se viu foi aglomerações nas praias e bares da cidade. Enquanto isso, no interior do estado, o número de mortos infectados pelo coronavírus segue subindo. Dados são da UFRJ. É notícia, é agora, na tela do seu SBT Cidade. Então, vem com a gente. Tá certo, a gente vai abrir a edição de hoje, então, falando da operação da Polícia Civil, que interrompeu a live de um grupo de pagode que acontecia em Angra dos Reis. Teve troca de tiros. Os agentes, eles estavam atrás de milicianos que faziam uma festa na casa vizinha. Quem conta pra gente essa história é a Mônica Chagas. Veja só. O pagode rolava solto quando, de repente... A música para, mas a transmissão ao vivo do grupo aglomerou continua. E na live é possível ver os policiais na casa. Nessa outra imagem, os agentes cercam o local e dão ordem para que as pessoas deitem no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Entra no chão, porra. Entra no chão, porra. Entra no chão, porra. Tiros são disparados. Nesse vídeo, o produtor da banda informa que os policiais estão no lugar errado. É a outra casa. É a outra casa. É a outra casa. Um helicóptero sobrevoo a região. A operação da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, visava prender milicianos que faziam uma festa na casa vizinha. De acordo com a polícia civil, um homem armado atirou contra os agentes e fugiu. No local foram encontrados frascos de lança-perfume e todos foram autuados por descumprimento de medida sanitária preventiva. Quanto ao show interrompido, de acordo com a corporação, foi uma medida para não ferir inocentes durante a ação. A primeira live do grupo Aglomerou foi marcada para a tarde de ontem. Depois do susto, os músicos fizeram um vídeo para esclarecer o ocorrido. Galera, estamos bem, está tudo bem. Está acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui ao espaço. Então, ocorreu esse fato, mas está tudo muito bem. Todos os músicos, todo o pessoal da produção, nada tem a ver com o ocorrido. Foi uma operação da polícia civil aqui na Ribeira. A gente não sabe ao certo aonde. E veio direto aqui onde estava ocorrendo a live. O dono da casa de eventos, onde acontecia a transmissão ao vivo, também divulgou um vídeo. A operação foi lá do outro lado. Lá do outro lado. É muita gente falando, espalhando aí que a polícia invadiu aqui o espaço Lepartier. Realmente eles entraram aqui, mas entraram por engano e graças a Deus está tudo bem, tá galera? Segundo a polícia, a festa da milícia foi organizada por Renata Berberic. Ela aparece nessa imagem com um homem armado, identificado como Luiz Antônio Júnior. No dia anterior, o grupo publicou em uma rede social a farra que fez nas ruas de Angra com direito à aglomeração e diversas infrações. Agora, peraí né, polícia civil, peraí. Que operação é essa que acontece com todo esse aparato e não tem saldo de prisão, ninguém é preso? Como é que vocês vão com o helicóptero? Como é que põe em risco todo mundo que estava ali naquele local? E eu digo mais, tá? Eu digo mais, pelo que a gente está acostumado a ver no Rio de Janeiro com operações policiais, só não chegaram atirando de fato, mesmo metendo bala em todo mundo, porque era casa mansão, né? Não era comunidade. Se fosse uma favela, uma live numa lajezinha de um barraco na favela, Deus me livre. A gente ia ter mortos nisso aí. Como é que invade sem ter certeza? Cadê os presos? Se não tem preso, não tem motivo de operação dessas, né? Faltou aí inteligência, faltou investigação, né? É o mínimo. Vamos para a nossa primeira parada, que vai ser aonde, em qual cidade, vai vendo aí na tela? São Fidelis, região norte fluminense. Alô, povo fidelense, já já voltamos. Olha esse recado que eu tenho para você. Morar bem e num bom endereço, todo mundo quer. Mas mudar a sua vida para melhor e num lugar que te dá acesso rápido a tudo, só mesmo em um MRV. É ou não é? Olha, por isso, minha dica de hoje é o Parque Monza da MRV, ali na região da linha azul, há 10 minutinhos do Shopping Plaza Macaé. Olha, são ótimos APs de dois quartos, lazer completo com piscina e a segurança de condomínio fechado. As obras estão aceleradas e se eu fosse você, acelerava também, porque as condições estão incríveis. Sinal de apenas R$ 299,00, entrada parcelada até 2025. Uma ajuda de até R$ 20 mil, o programa Minha Casa Minha Vida e documentação totalmente grátis. Gostou? Então vamos lá. Ligue agora mesmo no 0800-728-9000, chame no zap 319-900-9000 ou acesse mrv.com.br. Muito bem, vamos seguindo para todo o interior fluminense. Olha, no final, manda aquele abraço para você, tá? Sua participação está garantida aqui no seu WhatsApp. E o número de mortos infectados em cidades do interior do estado continua subindo. Pesquisadores da UFRJ, que acompanham o avanço do coronavírus, afirmam que nesses municípios a curva de contaminação pode ainda não ter atingido o pico. Os detalhes agora na reportagem do Lucas Madureira, Põe No Ar. Os números traduzidos em gráficos indicam o avanço da Covid-19 pelo interior do Rio, em comparação com países que já conseguiram controlar a doença. O estudo elaborado pela UFRJ em Macaé mostra que a curva de contaminação pelo coronavírus continua subindo e pode ainda não ter atingido o pico em cidades das regiões serrana e norte-fluminense. A semana passada, eu lembro que a minha aluna de iniciação científica, Júlia, ela fez o gráfico de Campos. Quando eu olhei, falei, oh, perfeito, Campos atingiu o pico, tá certo? Ele está, os casos estão diminuindo. Mas quando fomos olhar agora, passou uma semana, Campos não mostra uma queda. Está mostrando novamente, está voltando até um pequeno crescimento. Ou seja, a dinâmica da doença foi alterada. Em Rio das Ostras, os números de mortes e casos confirmados quase que dobraram nos últimos 30 dias. Por conta disso, a prefeitura decidiu recuar com as medidas de flexibilização do comércio e decretou bandeira laranja nesse fim de semana, o que representa alto risco de contaminação. Os dados coletados pelas redes sociais das prefeituras, elas indicam claramente que não é o momento de flexibilizar, pois, acredito eu, e os dados sugerem, que não foi atendido o pico. Situação semelhante vive os moradores de Rio Bonito, na região metropolitana, onde os números de infectados crescem em ritmo acelerado. Um dos casos mais recentes foi o do prefeito, que testou positivo para a doença na sexta-feira. Quero dizer à população de Rio Bonito que eu estou bem e vamos continuar. Eu me mantendo no meu isolamento social, seguindo todos os protocolos. O único hospital do município que é referência na região está com todos os 10 leitos de CTI ocupados. Hoje nós estamos com 100% de ocupação nos leitos de CTI. Isso é uma informação muito preocupante, porque significa que qualquer munícipe que hoje precisar de atendimento na CTI, nós não poderemos atender. Segundo especialistas, a medida que a taxa de distanciamento social cai, o número de infectados tende a aumentar. Aqui em Cabo Frio, na região dos Lavos, mesmo com a proibição de permanecer na faixa de areia, a Praia do Forte, uma das principais da cidade, está assim nesse domingo, movimentada. O que estamos vendo é que cada vez menos pessoas aderem ao programa de contenção da transmissão do vírus. Usar máscara e manter o distanciamento social. E se menos pessoas respeitam, mais rapidamente o vírus se transmite. Olha, não está fácil. Segundo o painel Covid-19 Norte e Noroeste, que reúne dados das Secretarias Municipais de Saúde, as cidades de Natividade, Miracema e Aperibé tiveram aumento de novos casos de coronavírus superior aos 100% na última semana, entre os dias 19 de julho e este sábado, dia 25. Natividade, só para você ter uma ideia, Natividade saltou dos 12 casos confirmados para 32, aumento de 190%. Miracema saiu dos 12 casos para os 28 contaminados, aumento de mais de 130%. Em Aperibé, o número de infectados mais que dobrou, saiu dos 21 para os 43 contaminados. Além desses três municípios, Macaé, Campos e Porciúncula também apresentaram tendência de crescimento na quantidade de infectados neste mesmo período, de acordo com esse painel da Covid-19 do Norte e do Noroeste. Então, assim, não está para brincadeira, os números estão aumentando, cidades que não tinham essa pandemia tão em quantidade, já está vendo que os casos aumentam dia após dia. Sem contar que a gente não tem nem como saber como está de fato, porque não tem testagem massa. Sem testagem massa, não tem como fazer aí um raio-x de como está de fato a Covid-19 no interior fluminense. E por falar nisso, olha, segue internado no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, o prefeito de Duas Barras, Luiz Carlos Botelho Luterbach. Ele testou positivo para a Covid-19. Segundo o último boletim médico, ele apresentou uma melhora até na infecção pulmonar. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste domingo, o município de Duas Barras, ele contabiliza 75 casos de Covid-19 com um óbito registrado, duas barras, que é a cidade do Martim da Vila, conhecida como cidade do Martim da Vila, o sambista, e é uma cidade pequena, do interior. Olha a quantidade de casos, 75 casos. Isso aí, para espalhar, meu amigo, é um pulinho só. Não respeitando as normas, as regras de distanciamento social, daqui a pouco a cidade está dominada. E olha, enquanto o número de casos sobe na capital fluminense. O que se viu neste fim de semana foi aglomeração. Muita gente insistiu em lotar as praias e bares do município do Rio. Veja. O fim de semana foi de muita aglomeração nas praias e quiosques do Rio. As máscaras faciais, que são de uso obrigatório, foram esquecidas pela maioria, mas não pela Tainá, que já não aguentava mais ficar em casa. Agora que as coisas melhoraram, que eu estou saindo, a gente veio passear, estamos olhando um pouquinho mais, andamos na orla. No sábado, segundo a guarda municipal, 94 pessoas foram multadas nos bares e praias da cidade, por falta do uso de máscaras. Além disso, cerca de 400 pessoas também foram orientadas a se retirar das areias. Nos bares, da zona norte à zona sul, mais aglomeração. Neste Numeia, o pagode rolou solto, num ambiente fechado e com pessoas sem máscaras. A mureta da urca na zona sul, neste domingo, também ficou lotada. Na região, apesar da fiscalização constante, os frequentadores parecem não se preocupar. Apesar do afrouxamento das medidas, ainda não é momento para festas e reunião de pessoas nem mesmo em ambientes abertos. O isolamento caiu e os números, aos poucos, voltam a crescer, o que preocupa especialistas. Não estamos confortáveis para relaxar tanto as medidas de isolamento social. Não é aconselhável reuniões, bailes funk, frequentar bares e restaurantes, com tudo aglomerado, porque a doença não deixou de circular. Fica difícil, não tem conscientização. Você precisar trabalhar, você precisar sair de casa é uma coisa. Agora, para festejar, para poder aglomerar, para lazer nesse momento, que a gente está enterrando todo mundo, é no mínimo falta de respeito. Se você quer, meu amigo, se contaminar, contaminar a tua família, né? Está super errado, mas está na tua consciência. O problema é que você não respeita nem o número de mortos, né? Nossa segunda parada, não é isso? Qual cidade? Itatiaia, sul fluminense, imagens das montanhas do Parque Nacional do Itatiaia, que está ali no limite de três estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Lindo, lindo. Volto já. Agora eu vou falar de um assunto fundamental neste momento de isolamento, onde a gente tem que se comunicar com eficiência e qualidade. Eu estou falando da internet 100% do portal Entre, não é aquela quase boa, não. É aquela 100% mesmo. Imagine você ter 300 mega na sua casa. Não é quase 300, quase 200 ou quase 100 que oferecem por aí, não. Portal Entre, internet 100% satisfação, 100% velocidade, estabilidade, 100% fibra óptica, 100% descomplicação. 300 mega de internet, 100% em tudo, de 129 por apenas R$ 99. Ainda tem incluso o Wi-Fi, Dual Band Gigabyte, Nogin Grátis, até o dia 31 de dezembro, entre outras vantagens. Entre em contato via WhatsApp no 974001553 ou ligue 27644530. Fale que você viu essa promoção aqui no SBT, que a adesão sai de graça. Ah, e olha que notícia boa. Agora no Jardim Mariléia, em Rio das Ostras, já tem internet 100% no portal Entre também. É, entre em contato agora mesmo, via WhatsApp. Vou te falar o número de novo, 974001553 ou ligue 27644530. Definitivamente a melhor internet do Brasil. E agora outras notícias pelo Estado. Vamos ao nosso giro, roda a vinheta. Em Arraial do Cabo, cerca de 600 veículos foram impedidos de entrar na cidade durante o fim de semana. Durante uma fiscalização lá nas barreiras sanitárias, né? As atividades turísticas, elas estão proibidas no município por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura do município, seis motoristas foram levados para a delegacia por desacato. Apenas moradores ou prestadores de serviços podem entrar na cidade, que tem 102 casos positivos da Covid-19 e 12 óbitos. Foi sepultado neste domingo no cemitério Campos da Paz, em Campos de Goitacazes, o corpo de Estela Bárcia Gomes de Sá, de 41 anos. A Guarda Civil Municipal estava internada desde o início do mês com a Covid-19, mas não resistiu. Ela deixou esposo e três filhos. Um acidente entre dois carros deixou um homem de 56 anos ferido na RJ 145, em Valença. A batida aconteceu na altura do bairro Esteves. A vítima ficou presa nas ferragens e foi levada para o hospital escola. Em Angra dos Reis, três lanchas, um bote e uma moto aquática pegaram fogo na madrugada deste domingo num condomínio que fica no bairro Itanema. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas e responsabilidades do incêndio. Ninguém se feriu. Tá, então, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos para o nosso giro de abraços, é você que está ligado com a gente ali no interior fluminense, em todo o estado. Adriano da Silva e também o Antônio Carlos, lá de Campos, os Goitacazes. Alô, campistas! Tem também aqui o Frogs e a Denise, de Três Rios. Tem o Toniel, de Volta Redonda. Alô, Volta Redonda! Beca e o Cid, lá de Resende. Também a Andrea e a Maria, de Petrópolis. É o estado inteiro com a gente. Vem aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!